Música Uma experiência incrível, o animal é o melhor parque de imersão com animais que você vai encontrar É uma experiência muito rica, para quem gosta desse tipo de coisa, cultura, conhecimento sobre animais, trazer criançada, brincadeira, um espaço de lazer, traje esportivo, tênis ou um sapato bem confortável, porque tem muita caminhada E é uma experiência realmente que você precisa dedicar muito tempo Música Outro ponto bem bacana é a riqueza de detalhes nos espaços dos animais Os espaços imersivos são demais A experiência de poder encontrar, por exemplo, uma rara azul, impressionante na riqueza de detalhes E também na experiência, é tão difícil de você encontrar a natureza pelo fato de ela ser um animal com risco de extinção Música Um passeio muito diferente, para quem gosta de uma atividade pertinho de São Paulo Vale muito a pena Vale muito a pena Aqui em Cotia, uma região da Grande São Paulo, onde tem atrações incríveis Uma mistura de parques de diversões e ainda muita informação, muita natureza Música Bem interessante para toda a família Música Música